Tu lembra o meu primeiro jogo Crash? Acho que sim. Olha aí, aí começa aqui, a gente coleciona as caras dele, as máscaras. Tem uns caranguejos aqui, seus siriguejos. Opa, aqui é o protetor, né? Essa máscara aqui do Bugubonga Cagá. Ele fala assim, com bola Cagá, com bola Cagá. A primeira vez que eu joguei Crash, cara, eu lembro que o Tivanegrado falava assim, eu vou matar o jogo Crash. Que deve haver Crash, cara? Que é Crash de criança, que a mãe desnaturada deixa as crianças e vai dar o pregui. Escada aqui, tamanho dessa escada, parece que ela vai pagando promessa aqui, ó. Ah, agora eu sou o capeta aqui, eu mato é tudo aqui, ó. O capeta é só andando pra frente e tacando a lenhada. Dois caminhos na vida, cara, qual que eu escolho? Esquerda. Esquerda? Valeu. Aí tem uma piroca de espera no final. Ah, aí compensa. Tartaruga portuguesa aí. É muito feio, mano, os voos da tartaruga. Essa aqui é as pirocas do Mario também. Ah, sim, é o cogumelinho do Mario ali, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui pra eu crescer. Ah, o gargulho aí é doido, ele pula um buraco. É, suicida. É o corintiano kamikaze. Olha aí, essa bolacha aí, ó. Que nome é essa bolacha, mano, você lembra? Uma bolacha que eu me enfio o dedo assim, ó. Eu lembro de coco. Bolacha cheia de coco, mano, tinha. Olha a carta, o nude da gata, pegou o nude. TNT quer dizer o quê? Ternura. Nascimento. Ternura do nascimento de um tabaco bem massa pra gente... Fuder a... Melhor caixa, cara. Melhor caixa. Peraí, você vai ver, você vai ver. Eu já peguei o timing aqui, ó, da balada Prime. Caralho, mano, pega essa aqui na bolacha, doido. Não dá pra... Eita, cacete. Peraí, buraco demais, mano. Pelo amor de Deus. Cadê o prefeito dessa ilha? Eita, pô, agora é duas bolachas, doido. Peraí. Passou. Como essas bolachas de bolacha na escola, né? Checkpoint. Não, a minha merenda da escola sempre foi o quê? Pedir os outros. Na outra fase era as tartaruguesas da portuguesa, agora é os gambás do Corinthians, né? Olha o buracão aqui, né? Eu vou dar um pulo direto, ó. Olha, amassou, velho. Olha. O Crash vira o papel igual o Seu Madruga. Bota a cena aí do Seu Madruga aí, virando papel. Não pude deixar de reparar que em todo o cenário tem essas pirocas. O cara... Onde é que você tá vendo isso, mancha? Em todo canto. Eu não tô reparando isso, é só você mesmo. As pirogas que você diz é os cogumelos. Os cogumelos, velho. Se o cara tiver uma piroca dessa cheia de mancha branca, cara, vai no médico. O cara aqui tá um pouco errado. Tá um pouco errado. Minha mãe não deixava apostar a Bila, aí o dia eu apostei... E morreu. Que... Viou um viado. Ah, você viu a viadagem que ele fez aí? E morreu. Olha outro nude. Completou os três nude, vai ser o quê? Bonheta maravilhosa agora. Três nude. Que legal, tomando três nude. Quer dizer o quê? Um bônus, né? Ai, que merda foi essa, viado? Você não foi merecedor dos nudes, cara. Eu acho que tem um buraco logo em seguida, cara. Mas tem. Tem. Que merda é essa, cara? Tem um buraquinho aqui, ó. Você tem que parar no meio e pular. Vai, agora. Uh, moleque. Valeu. Mata tudo. Uh, passou, passou, passou. Só falta ter um buraco. Falta ter um buraco aí. Olha aí, cara. Você ganhou, mas você esqueceu onze boxes. Foda-se. Tá aí, ó. Um, dois, três. X. Nossa, que engraçadão. Olha aí, a fase é de lab, mano. E os lab aqui é patrocinado pela Faber-Castell, a fase. Ah, mano. Olha como é que é essa porra aqui, ó. O negócio aqui é essa. Ó, ganhei um nude pelo menos aqui, ó. Caralho, pode ter passado por dentro, viado. Passei. Checkpoint. Pra garantir o leitinho das crianças. Tartaruga e viado. E o macaco? O macaco drogado aí no LSD. Tá doidão, viado. Ah, mano. Era pra ter se aproveitado das pessoas, cara. E pro lado dali na... Na... Na piroca espinhosa. A piroca espinhosa aqui do negão, cara. É o cara que bota a piroca. Nossa, viado. Isso aqui deve doer, hein, velho. O cara bota a vida na piroca. Caralho, mano. Olha a finura que passou. Tô quase ganhando. Meu Deus. A minha avó saiu do banheiro. Minha avó saiu do banheiro. Já vai isso, mano. Aí tá na praia, avó. Poxa, avó não... Como é que bota a fé? Caralho, mano. A avó ali com uma pranchinha de selfie, mano. De criança. Ah, vai. Pula em cima. É o chefão, mano. É o chefão, galera. O chefão do jogo é a avó. Vem que tá piada. Você tem que pular já em cima, mano. Daqui, tem que pular em cima. Que ela vem com... Ó, mano. Sai daqui, velho. Vai, mano. Pega ela por trás. 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 Valeu. Vai se foder, avó. Primeiro caso de... De... Fiz bagulho lá de comer avó. É porque... Comer avó? Os caras doentes que come velha é o que. Não sei. Tem um nome pra quem come velha? É, ó, viado. Quem come velha é tipo zoofilia misturado com... Zoofilia? O que é zoofilia? É que eu pensava velha já, cara. Olha a velha ainda. Tá aqui. Eu quero matar... Uhul. Peguei a minha avó por trás de toalha, cara. Peraí, chapéu. Vem cá. Ó o escorregador. Escorrega. Ih, que divertido. Ih. Eu ganhei a vida e perdi a vida. Eu nem peguei. Cuidado. Se na sua vida aparecem umas pirogas espinhosas, tenha certeza que logo, logo você vai ver sua vó de toalha. Quero ir te matar ainda por cima. Ah, já peguei a manha, cara, de matar a velha. Macacão, vem cá. Vai simbora. Eita, outra vó. Peraí. Vovó, você já perdeu moral, vovó. Já entendi como essa. Eita, cuzão. Aqui, passa a piroca. Passa a piroca. Peraí. Ah, pô, escada rolante aqui, meu irmão. Tem até um foguinho aqui. É a casa da vó aqui. É. Peraí, 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 peraí. Um dente de madeira. Sei lá o que é um dente de madeira. O que que tu fez, macho? Eu fui pegar a caixa e morrer. É aquele negócio de atletismo, Madigo. Ah, é salto com barreiras, né? Salto com barreiras. Salto com barreiras. Isso aí, salto é barreira, né? Corrida com amistades. É que salto com barreiras é foda, né? Tem que ter o time, cara. Tem que ter o time de pular no braço. É, às vezes você pula no braço muito cedo, galera. Aí acaba fazendo um filho, né? Você consegue. Opa, passou no túnel aí, na vagina escura. As folhas de bananeiro no... Isso aqui é vida. Ai, não. Eu pensei que a caixa era. Peraí. As bomboletas é pra te atrapalhar, cara. Olha aí. Se tivesse um nude de gato aqui, cara, era pra atrapalhar a vida. Ah, porteira. Não, porra, não. Não me atrasa, não me atrasa, não me atrasa. Uh, mano. A bola nem passa por cima, cara. Ela trisca no cabo, ah. Peraí. Todo buraco é difícil. Todo buraco tem sua dificuldade. Ah, o bintão, né, cara? Não, ou é difícil de entrar ou é fácil demais de cair dentro. Isso aqui é tipo o pai da mina, cara. Descobrir o que você deu uns pega nela, aí quer tirar a satisfação agora. O que é isso? Você tá pegando minha filha, você tá pensando no quê? Cara. É piada, vai piada. Aí vocês são os irmãos. Peraí, aqui é os irmãos dela. Os irmãos dela. O pai dela é daqueles... Aqueles cabagordão, cheio de cicatriz no rosto. Olha aí. Ele é linha dura. Não deixa mole. Se pegar você, rapaz... Ele não deixa mole, é aquele... Ele arranca é tudo. Arranca é no tronco. Eu acho que eu vou morrer, hein? Foda aqui os buracos. Os caras no ensalamento tem buraco, doido. Se pular demais aqui... Ei, viado, hein, viado, ei, viado. Muta, cuzão, mano. Pular não adianta, galera. A gente estuprou sem creme, hein, cara? A lição de vida. A lição de vida que... Pegue uma menina que... Que não tenha pai. É que seja óbvio. Que delícia, cara! Pai! Tudo bem, mas... Não faz nada na Cracolândia, que tem um monte de menina lá, gente boa. Tudo... não tem dente e tal. Ah, sem dente, mas tem dente. Música